RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos falar sobre o HPV, ou o vírus papiloma humano. Bem, basicamente, para a gente começar a falar sobre o HPV, a gente precisa conversar aqui sobre as verrugas. As verrugas são pequenas protuberâncias que podem aparecer na pele, na ponta do seu dedo da mão ou na ponta do seu dedo do pé. E o termo científico para verrugas é papiloma, ou loma, se nós estamos falando de múltiplas verrugas. Quando essas verrugas aparecem nos genitais, elas recebem um outro nome. Elas costumam ser chamadas de condiloma acuminata. Então, nós podemos até escrever isso aqui também. ou condiloma acuminata. Essa infecção é produzida por um vírus, um vírus conhecido como HPV, ou vírus papiloma humano. O HPV. Uma coisa interessante sobre o HPV é que existem submúltiplos desse vírus, e, inclusive, nós vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que existe o HPV do tipo 6, do tipo 11, do tipo 16 e do tipo 18. E outra coisa interessante também sobre o HPV é que 90% dos infectados não apresentam nenhum sintoma. Mas, mesmo não tendo sintomas, eles podem infectar outras pessoas. Ou seja, eles podem transmitir essa infecção para outras pessoas. Por falar nisso, nós podemos conversar agora sobre os modos de transmissão dessa infecção. Então, vamos escrever também os modos de transmissão. E, como toda IST, a forma principal de transmissão dessa infecção é através do sexo, que pode ser vaginal, anal ou oral. Além do sexo, o HPV também pode ser transmitido de uma mãe para um filho, principalmente no momento do parto. Outra forma de transmissão também é através do compartilhamento de roupas. Por último, também temos uma forma conhecida como autoinoculação, que é a inoculação de um micro-organismo já existente no mesmo indivíduo. Agora que já conversamos sobre as formas de transmissão, nós podemos falar agora sobre a fisiopatologia do HPV. A fisiopatologia é o estudo das funções anormais ou patológicas dos vários órgãos e aparelhos de um organismo. Sendo assim, a natureza das alterações morfológicas e a sua distribuição nos diferentes tecidos vão influenciar o funcionamento normal e também determinar as características clínicas, o curso e também o prognóstico de uma doença. Então, para a gente compreender bem a fisiopatologia do HPV, vamos desenhar aqui uma célula. Aqui, pontilhado, eu vou colocar o núcleo dessa célula. Aqui dentro do núcleo, nós vamos ter o DNA. Vamos escrever isso daqui. Aqui é o núcleo. Vamos dizer que inicialmente nós temos uma célula normal, mas aí um vírus do HPV vai se aproximar dessa célula. Vamos colocar aqui esse vírus. Aqui nós temos uma espécie de camada que é chamada de núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é o nome dado a uma estrutura viral formada pela associação do capsídeo ou com o ácido nucleico do vírus. Então, dentro desse núcleo capsídeo, nós vamos ter aqui algumas proteínas ou DNA viral. Então, dentro desse núcleo capsídeo, nós vamos ter aqui algumas proteínas e o DNA viral. Claro, nós vamos ter aqui algumas proteínas. Ao se aproximar aqui da célula, vai ser injetado o DNA viral dentro da célula do nosso hospedeiro, dentro da célula humana. Após esse processo, o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui. Então, nós vamos ter aqui a introdução do DNA. Introdução do DNA. Então, o DNA do nosso vírus entrou na célula humana. O que acontece após isso? Vamos refazer a célula aqui agora. Quando o DNA viral entra aqui na célula humana, na célula hospedeira, as proteínas que também entraram aqui nessa célula vão ajudar a incorporar o DNA viral no DNA da célula hospedeira. Então, nós teremos aqui o quê? Uma incorporação do DNA. Incorporação do DNA viral. Então, ao final desse processo de incorporação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse DNA viral incorporado aqui no DNA da célula hospedeira. E após esse processo, nós podemos ter alguns caminhos diferentes. Quais serão esses caminhos? O primeiro caminho que nós podemos ter aqui é o seguinte. Ao ser incorporado aqui pelo DNA da célula, a célula hospedeira pode ordenar as proteínas aqui a produzir mais massa viral. Então, nós teremos aqui uma produção de massa viral. Nós teremos aqui a produção de grande quantidade de vírus. Isso tudo aqui dentro da célula. Não esquecendo que em cada um desses núcleos capsídeos aqui nós teremos um DNA. Aqui nós teremos um DNA, aqui também, aqui também, aqui também. Então, nós teremos uma grande quantidade de vírus sendo produzido aqui dentro da célula. Uma quantidade tão grande, tão grande, tão grande que vai ocupar todo esse espaço aqui no interior da célula. E isso vai continuar acontecendo. Não esquecendo que em cada um desses núcleos capsídeos aqui nós vamos ter um DNA. Que para ser produzido vai ser utilizada muita proteína. Proteínas que deveriam estar sendo utilizadas pela própria célula. Usadas para ajudar a célula a sobreviver e se reproduzir. O que não vai estar acontecendo nesse caso. O resultado disso é que, em algum momento, a membrana dessa célula aqui vai se romper. E aí, quando isso ocorre, essas cópias virais aqui vão sair dessa célula e infectar outras células que estão nos arredores. Nesse processo, nós terminamos aqui o ciclo do HPV. Esse ciclo, inclusive, é conhecido como ciclo lítico. Então, nesse momento aqui que ocorre a ruptura, nós temos o ciclo lítico. No ciclo lítico, o vírus inseriu seu material genético na célula hospedeira e aí passou a dominar o metabolismo dessa célula, até o momento em que destruiu completamente essa célula, que foi justamente o que nós vimos aqui. Agora, claro, nós podemos ter outro caminho aqui também. Nesse outro caminho, o DNA viral vai se incorporar no DNA da célula hospedeira, conforme nós vimos aqui. mas, ao invés de ser produzido uma grande quantidade de massa viral, ele vai permanecer inativo aqui dentro. Claro que a célula vai continuar se reproduzindo de forma natural, mas com o DNA viral aqui dentro. Assim, nós teremos duas, três, cópias, quatro, e assim sucessivamente dessa célula que contém esse DNA viral aqui dentro. Ou seja, nós teremos a reprodução do DNA viral dentro do núcleo da célula hospedeira, mas de uma forma que o vírus nunca mate a célula. Essa fase é relativamente à fase mais dócil do HPV, e essa fase é conhecida como ciclo lisogênico. Não esquecendo que o ciclo lítico é essa fase em que vai haver o rompimento e a morte da célula. Já o ciclo lisogênico não ocorre nada com a célula, mas existe um potencial dessa célula chegar ao ciclo lítico. Então, podemos, dessa fase aqui, chegar a essa outra fase aqui. E como isso pode ocorrer? Bem, pode ocorrer devido a diversos motivos. Um dos motivos é o estresse. Então, nós podemos ter aqui o estresse, uma exposição à luz do sol, uma diminuição do sistema imunológico. Todas essas coisas podem levar da fase lisogênica até a fase lítica ou ciclo lítico. É nessa fase, inclusive, que nós percebemos os sintomas do HPV. E, em relação a sintomas, o que eu estou querendo dizer é que, nessa fase, nós estaremos vendo as verrugas aparecerem. E aí, claro, as verrugas podem aparecer na mão, nos pés e podem também aparecer nos genitais. Deixa eu destacar essa verruga aqui. Um detalhe é que esse não é o único sintoma que o HPV pode causar, tá? Complicações podem aparecer. E quais seriam essas complicações? Uma dessas complicações é o câncer cervical ou câncer peniano. E ambos são doenças muito terríveis. E eles podem aparecer se você tiver o HPV do tipo 16 ou do tipo 18. Por isso que é muito importante diagnosticar o tipo de HPV para saber se existe o risco de ser desenvolvido um câncer cervical ou peniano. Por esse motivo, nós vamos conversar aqui agora sobre os modos do diagnóstico, ou seja, os passos para diagnosticar o HPV e o tipo de HPV. Uma das formas de fazer o diagnóstico é apenas observar a verruga. Mas, se você quiser algo mais técnico, a primeira coisa que nós podemos fazer é uma biópsia. A biópsia de uma verruga. Assim, nós podemos olhar para isso através de um microscópio. Para fazer essa biópsia, nós podemos pegar uma agulha e inserir no interior dessa verruga. Assim, nós vamos conseguir ver a célula infectada. Vamos desenhar isso aqui agora. Aqui nós temos a célula. Aqui nós vamos ter o núcleo dessa célula. Os núcleos tendem a ter essa auréola ao seu redor, que é chamada, inclusive, de ralo perinuclear. Então, observando algo muito parecido com isso no microscópio, nós teremos um indicativo muito grande de que isso se trata do HPV. Mas isso não é conclusivo, porque existem muitos vírus que causam essa aparência também. Então, outro teste que nós podemos fazer é a hibridização do DNA. Para fazer isso, nós podemos pegar aqui um cotonete e esfregar nessa verruga. Assim, a gente espera que tenha algum vírus do HPV lá. Claro que depois nós colocamos aqui em algum recipiente para fazer o PCR, que é aquela reação em cadeia da polimerase. Fazendo isso, nós teremos várias cópias aqui do DNA viral. Isso vai nos ajudar a identificar de fato que se trata do HPV. Outra coisa também que podemos utilizar aqui é a luz ultravioleta, que, ao incidir sobre o DNA viral, nós teremos uma certa luminescência. E isso também vai estar nos indicando que se trata do HPV. Ok, vamos supor que nós já fizemos o diagnóstico e, de fato, nós temos aqui o HPV. Como que pode ser feito o tratamento? Um dos tratamentos que é feito aqui, que é normalmente contraditório em relação à maioria das ISTs, é queimar a verruga. E uma das formas de queimar a verruga é a utilização do nitrogênio líquido. Então, nós podemos queimar essa verruga utilizando nitrogênio líquido ou, ainda, ácido salicílico. Ok, nós podemos fazer isso para realizar o tratamento, mas o que nós podemos fazer para prevenir o HPV? Então, como realizar a prevenção? Uma das formas de prevenir qualquer IST é fazer o quê? Bloquear a transmissão. E a forma de transmissão mais comum é através do sexo. E nós podemos fazer isso evitando o contato direto no ato sexual, ou seja, nós temos que utilizar preservativos. Então, o uso de preservativos já bloqueia e muito a transmissão dessa IST, incluindo o sexo vaginal, anal e também oral. Se nós estamos falando do parto, especificamente, uma das formas de diminuir a transmissão da mãe para a criança no momento do parto é realizando uma cesariana. Isso vai limitar bastante o contato do bebê com as possíveis verrugas que uma mãe possa ter. As outras duas formas são mais fáceis de evitar, ou seja, você deve evitar o compartilhamento de roupas com pessoa que tem o HPV. E quando você mesmo tem o HPV, você não pode coçar uma verruga e depois coçar outra parte do seu corpo, senão você vai estar fazendo a autoinoculação. A melhor forma de evitar complicações, tais como câncer cervical ou peniano, é se vacinando contra o HPV. Porque a vacina contra o HPV tem como principal alvo os do tipo 6, 11, 16 e 18, que são os tipos mais comuns que causam o câncer cervical ou peniano. O que é uma loucura, não é? Você pensar em uma vacina que pode prevenir o câncer antes que ele aconteça. E isso é incrível! Bem, meu amigo ou minha amiga, espero que você tenha compreendido essa aula e quero deixar aqui para você um grande abraço e até o próximo vídeo!